Ela não é da B-Tuber Como é que está fazendo? Olha o olho aqui Vamos Diga oi Parece muito lindo Sóis Ali tem um sóis Ali tem outro, gente Estou mostrando um ali e outro ali Vocês acham que só tem um só aqui em Nova York? Só em Nova York Olha, um Dez no...